Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, terminou neste domingão, dia 30 de abril, véspera de feriado, a terceira rodada do Brasileirão da Série B. E o canal Resenha com Magalhães, como de costume, vem fazer o resumo com a classificação, os resultados e alguns comentários sobre a rodada. Lembrando que esta rodada foi a primeira rodada, se eu não estiver enganado, que tivemos todos os jogos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Exatamente, tivemos os 10 jogos, porque nas duas primeiras não aconteceram, pelo fato do esporte estar envolvido aí, estava envolvido nas finais do seu campeonato regional. Então, é sobre a terceira rodada do Brasileirão da Série B, que a gente vai falar nesse momento. Então, eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, meu amigo torcedor estrangeiro, meu amigo torcedor intergalácticos, os ETs. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, que eu estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do Compartilhar. Valeu? E agora o seu amigo Magalhães vai te dar uma dica. Está com dificuldade para ver os jogos da série A, da série B? Quer rever aquela novela antiga? Uma série, uma minissérie? Ver bons filmes? Eu vou te dar uma dica. Aqui na descrição desse vídeo, na primeira linha, tem um link. Nos comentários fixados, também tem um link. Clica lá nesse link, que você vai ver como é fácil você assistir os jogos, série A, série B, Libertadores, Sul-Americana. Além de ver bons filmes, boas minisséries. Só depende de você. Então aqui, na descrição do vídeo, e nos comentários fixados, vai lá, clica, que você não vai se arrepender. Zone Play. Show! Então vamos lá, galera. Vamos aqui para a gente falar sobre a terceira rodada. Vamos de cara aqui para a classificação. Bom, na classificação, temos quatro times 100%. Quatro times 100%, ou seja, três vitórias. Tem Vitória, Guarani, Botafogo e Criciúma. O que está diferenciando um do outro... Vou até botar meu oclinho aqui, né? O que está diferenciando um do outro é o Saulo de Goljo. O Vitória é o primeiro colocado. Alô, Vitória! Alô, rubro negra! A galera está acompanhando aqui o canal. Obrigado pela moral aí da torcida do Vitória. Vitória está ali com oito gols de Saulo. Fez oito e não tomou nenhum. O Vitória não tomou nenhum gol até agora na Série B. Então o primeiro colocado. O Guarani também fez oito gols, só que tomou um. Então o Guarani é o segundo colocado com sete. O Botafogo de São Paulo, que eu avisei a galera, olha. O Botafogo de São Paulo vem para incomodar. Como eu acho que o Ituano vai incomodar. Só para lembrar a galera. O Botafogo também tem nove pontos, só que fez cinco gols e tomou um. Está com o Saulo de quatro, então está na terceira colocação. E o Criciúma também está com nove pontos. Também está com cinco gols a favor. Um gol contra. Saulo de quatro, mas provavelmente o Criciúma tem mais cartões amarelos do que o Botafogo, que é uma das regras para desempate. Então provavelmente por isso que o Criciúma está na quarta colocação. Na quinta colocação temos o Mirasol com seis pontos e o Vila Nova também com seis pontos. A diferença é que o Mirasol fez quatro gols e o Vila Nova fez três. Saulo de gols está igual, dois a dois. Mas aí no gols a favor, o Mirasol fez quatro, o Vila Nova fez três. Na sétima colocação temos o Atlético Goianiense. Na oitava, a Chapecoense com quatro pontos. Na nona, Tom Benci também com quatro pontos. Na décima colocação, o Novo Horizontino com quatro. Na décima primeira, o Ituano com três. Na décima segunda, o Havaí com três. Na décima terceira, o Ceará, que era o Lanterna, ganhou do ABC. Saiu da Lanterna, está na décima terceira também com três pontos. O Londrina na décima quarta com três. O Esporte, que estreou o Esporte no Brasileirão da Série B. Estreou lá com seu time reserva, juvenil, infantil, fraldinha lá. Tem um ponto que teve um empate no jogo. Sampaio Correia com um ponto na décima sexta colocação. E na zona de rebaixamento, a Ponte Preta com um ponto. Na décima oitava colocação, o Juventude com zero. Na décima nona, o CRB com zero. E na última colocação, o ABC também com zero. A diferença aí é o Saulo de Gouche. O ABC tem um saldo menos cinco. O CRB tem um saldo menos três. E o Juventude tem um saldo menos três. Só que o Juventude fez três gols. E o CRB só fez dois. Então, nessa divisão aí, os três únicos estão sem pontos. Mas o Juventude, CRB e ABC que estão nessa ordem. Alguma surpresa na parte de cima da tabela, para mim? Cara, olha só. Para mim, alguns times que, para mim, iriam ou vão brigar para o acesso. O esporte, para mim, vai brigar para o acesso. Mas o esporte estreou agora. Outro time que, para mim, vai brigar é o Ceará. Acho que começou mal. Teve a primeira vitória. Outro time que, para mim, vai brigar é o Atlético Goianiense. Está ali na sétima colocação. Ainda não perdeu. Teve dois empates e uma vitória. E, na minha visão, um desses times paulistas, ou o Botafogo, a princípio, ou o Botafogo, ou o Ituano, para mim, iriam querer beliscar uma dessas vagas, eu olhando para início de campeonato. Beleza? Então, eu coloquei mais ou menos, vamos lá, coloquei mais ou menos. Eu não tinha colocado Vitória, não tinha colocado Guarani. Estou sendo honesto, não tinha. Então, dos times que eu achava que estaria no topo da tabela desde o início, o único é o Botafogo, de São Paulo. Eu imaginei o Botafogo o Ituano. O Botafogo está ali. Eu, sinceramente, fico feliz, mas fico surpreso. Fico feliz, mas fico surpreso por tudo que a gente vê que acontece, tanto no campeonato quanto no outro, em relação à Vitória e Guarani. E, sinceramente, fico feliz, mas surpreso com o início. E na parte de baixo? Bom, na parte de baixo aqui, entre os que estão rebaixados, eu estou surpreso ali, sinceramente, com o CRB e com o ABC. Os dois times do Nordeste, com o de Alagoas e de Natal, eu estou surpreso com esse início de campanha tão abaixo. Realmente, está me surpreendendo essa campanha aí abaixo. Vamos lá para as partidas. Bom, tivemos Criciúma 1x0 no meu pré-jogo, se eu não estiver enganado. Eu acho que eu falei que daria Criciúma. Eu falei que daria Criciúma. Eu tinha apostado no Criciúma. Então, para mim, um resultado dentro do que eu imaginava. Nenhuma surpresa para mim, pelo menos. Vitória e Londrina, 2x0, vitória em cima do Londrina. Eu perguntei à galera do Vitória. Vitória. Falou, torcedor do Vitória. Quer que eu fale triunfo, vitória do Vitória. A maioria escreveu lá. Vitória, 2x0. Então, beleza. Vitória, 2x0. Também no meu pré-jogo. Para mim, o Vitória iria vencer também o Londrina. Guarani e Ituano. Eu não me lembro o que eu falei, mas era um jogo bem parelho. Eu disse que era um resultado bem parelho, que poderia dar qualquer resultado. Para mim, qualquer um dos dois poderia vencer essa partida e acabou dando o Guarani. Quando o Guarani está lá na segunda colocação, está iniciando muito bem. Então, parabéns ao Guarani. Também não é uma surpresa. Se o Ituano, para mim, tivesse vencido também, não seria uma surpresa, na minha opinião. Mas acabou dando o Guarani, então, justo ali. Sampaio Correia, 1x0. Mirasol, 3x0. Esse, sinceramente, eu não me lembro o que eu falei, cara. Eu não me lembro se o Sampaio Correia ganhava no Mirasol. Acho que eu apostaria que o Sampaio Correia ia ganhar no Mirasol. Acho que eu apostei isso. Também não fico muito surpreso com a vitória do Mirasol, não. Não acho que foi a Zebra, não, não, não. Muito pelo contrário. Eu achei que o Quincado, o Sampaio Correia ia se impor, mas não foi isso que aconteceu. E o Mirasol acabou ganhando. Então, um grande resultado para o Mirasol. Botafogo 2, CRB 0, CRB com jogador expulso. Acho que teve jogador expulso. Se eu não estiver enganado, deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Exatamente. Teve aí jogador expulso. Cara, CRB começou mal, mas para mim o Botafogo ia vencer também o CRB. Então, para mim, um placar dentro do meu previsto. Toma uma aguinha aqui. Então, Botafogo 2, CRB 0, também um placar dentro de uma normalidade, para mim, do que está acontecendo na Série B. Chapecoense 1, Ponte Preta 1. Acho que eu tinha apostado na Chape. Para mim, acho que a Chape ia vencer. Jogando em casa, a Ponte Preta não iniciou muito bem. Então, para mim, Chapecoense 1 ia vencer. Então, dentro do meu critério de pensamento, o empate da Ponte Preta fora de casa perante a Chapecoense foi um grande resultado para a Ponte Preta, apesar de estar na parte de baixo da tabela, mas foi um grande resultado jogando fora de casa para a Ponte Preta. E, logo, lógico, o contrário em relação a Chapecoense, que acabou empatando. Tom Benci 1, a Teto Goianiense 1. Um jogo bem parelho, porque eu imaginei um empate. Eu acho que eu falei empate esse jogo. Apesar de eu achar a Teto Goianiense 1 um pouco melhor, mas jogando em casa, Tom Benci é sempre muito complicado. É um time competitivo. Então, o empate de 1 a 1 era um resultado que estava dentro das minhas expectativas. Cara, eu estou acertando muito. Essa rodada, até agora, acertei bastante. Acertei bastante. Eu acho que a que eu errei mesmo, 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 é de Sampaio Corrêa e Mirasol. Novo Horizontino, Esporte Recife. Eu não sei se eu falei vitória do Novo Horizontino. Se eu não estiver enganado, eu tinha falado se o Esporte fosse com o time principal. Para mim, ia dar Esporte. Mas, como eu sabia que o Esporte não ia com o time principal, eu não sei se eu disse empate o Novo Horizontino, mas eu tenho quase certeza que eu falei que o Esporte não ia vencer. Justamente pelo fato de não ir com o time principal. E por que o Esporte não foi com o time principal? Para quem está acompanhando aqui o canal e não é do Nordeste. Porque Esporte e Ceará irão fazer, neste meio de semana, a segunda partida da final da Copa do Nordeste. A primeira partida, o Ceará ganhou de 2 a 1. E a segunda partida é mando de campo do Esporte. Então, o Esporte tem que tirar, vai jogar em casa, mas tem que tirar essa vantagem que o Ceará conseguiu do empate. Se empatar, o Ceará é campeão. Então, eles vão se enfrentar. Então, o Esporte, principalmente por estar entrando agora, ser o primeiro jogo do Esporte no Campeonato Brasileiro, ele poderia poupar. Que mesmo que ele perdesse, é o primeiro jogo. Dá para recuperar. Então, Novo Horizontino, 0 Esporte e Recife, 0. Dentro do que o Esporte colocou, foi um grande resultado para o Esporte e não foi um bom resultado para o Novo Horizontino. ABC 1, Ceará 2. Ceará que está na final da Copa do Nordeste, que eu acabei de falar. Só que, diferentemente do Esporte, o Ceará já está na terceira rodada. E o Ceará perdeu as duas. O Ceará foi com o time principal. Estreia do Barroca. Estreia do novo treinador do Ceará, estreia do Barroca. Então, foi com o time principal. Até porque o Barroca, ele tem que treinar o time para a final. Não dá para só fazer coletivo. Ele tem que botar o time para jogar. Independente de ganhar ou perder contra o ABC, ele tem que botar o time para jogar para ele saber como é que ele vai fazer para a final contra o Esporte. E deixa eu lembrar alguns que têm uma memória curta para cacete. Por mais que não queira, quem subiu com Bahia para a Série A foi o Barroca. Porque o Bahia estava numa merda do cacete, estava com o treinador que não estava conseguindo fazer. O Bahia só estava tomando porrada, porrada, porrada. Perigou o Bahia de não subir, contrataram o Barroca. O Barroca pegou o caminhão andando e foi tentando ajeitar. E o Barroca subiu com o Bahia. Só para lembrar. Estou falando que ele é um gênio. Mas ele não é uma anta. Igual eu vi dois ou três determinados canais atacando o Barroca de palavras grotescas, ofensivas. Sem necessidade. Vocês que atacam o Barroca, e são canais do Nordeste. Tá? São canais do Nordeste. Você que ataca o Barroca, tenta fazer melhor que ele, porra. Tenta fazer melhor que ele. Faz um curso de treinador e tenta a sorte, porra. Porque a gente aqui é muito fácil de falar, parceiro. É muito fácil de falar. Eu até discordo, igual hoje, no jogo do Flamengo e Botafogo, eu discordei do que o Sampaoli fez. Porra, mas eu não ataquei o Sampaoli. Igual eu vejo alguns canais, infelizmente, do Nordeste, atacando, igual atacaram o Barroca. Ficou uma grande sacanagem e uma falta de educação, né? Uma falta de educação. O Ceará jogou contra o ABC, ganhou do ABC, de 2x1. Tem o vídeo aqui no canal. Foi um jogo bem aberto, bem corrido, com chance para os dois lados. E acabou que o Ceará errou menos que o ABC e, por isso, venceu. Então, resultado também, para mim, dentro de uma normalidade. E Vila Nova 1, Juventude 0. Também apostei que o Vila Nova vai ganhar, porque o Juventude está começando muito mal, muito mal. E, para mim, o Vila Nova iria vencer como venceu a partida. Então, amigo, para mim, dessa terceira rodada, a que eu tenho certeza que eu errei, tenho certeza que eu errei, foi o jogo Sampaio Correia e Mirassol. Que eu achei que o Sampaio Correia poderia vencer. O restante, cara, está tudo dentro de uma normalidade para essa rodada. Ela não teve nenhum, nenhum grande surpresa. Para mim, a única grande surpresa, não. Para mim, a única surpresa foi o Sampaio Correia perder em casa para o Mirassol. Grande surpresa, para mim, não teve nenhum. Então, está aí o resumo da terceira rodada do Brasileirão da Série B. A próxima rodada será, começará, no feriadão, na segunda-feira, na segunda-feira, tem jogos segunda, terça, quarta, segunda, terça e quarta, dois, quatro, seis, oito. Só que só tem oito jogos, né? Esses dois jogos da quarta rodada, que é Ceará e Vitória, Esporte e Tombense, que vão jogar a final da Copa do Nordeste, ficou para o dia 10 de maio. Ou seja, na outra semana, ficou esse jogo de Ceará e Vitória da quarta rodada. Vai-se ter a quinta rodada. Aí, no meio, entre a quinta e a sexta rodada, Ceará e Vitória jogam, Esporte e Tombense jogam pela quarta rodada. Então, está aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais. Valeu, estamos juntos. Fui.